Ashwini Ayurveda, bem-vindo a mais um curso de capacitação com Thiago. Namastê! Dushyam, Deshyam, Balam, Kaalam, Analam, Prakriti, Vayaha, Satwa, Satmiya, Ahara. Segundo o Ashtanga Vidaya, esses são dez fatores que influenciam o estado de saúde da tua vida de uma maneira muito impactante. No Tsharaq Samhita, esses dez fatores, eles são bem parecidos num treco que se chama Dasha Vida Pariksha. Dasha é dez. Pariksha é exame, método de você pegar informação, etc. E dali está com o conceito de metodologia e tal. A gente não vai entrar nessa visão do Tsharaq, do assunto, que é uma visão um pouco mais complexa, uma visão um pouco mais técnica. Eu mandei para vocês um PDF lá, casca grossa, se vocês quiserem, está lá assim como best, para quem já estuda Ayurveda, etc. Mas, observem que a palavra prakriti aqui, ele é um dos dez componentes que influenciam a tua saúde. Todos os outros nove têm uma importância grande. Ok? Então, no geral, a Hara é considerado tudo aquilo que você come pelos seus sentidos, tudo que encosta na sua mente através dos seus sentidos. E não só comida. Comida é Ana. A, dois Ns, A. A Hara aqui é todos os tipos de novela que você come, ou todos os tipos de Bhagavad Gita que você escuta, ou todos os tipos de qualquer coisa que toque nos teus sentidos. E não só o que você põe na tua cabeça. Ok? Então, pro Ayurveda, relativamente. Em algum grau. É muito mais importante o teu Ahara do que o teu prakriti para determinar a tua saúde. Ou determinar o teu desequilíbrio. Uma pessoa pode ter uma prakriti, sei lá, XY, e ela está com uma alimentação que agrava muito mais Z. E ela está com um desequilíbrio de Z. Porque o Ahara, pela forma como ela está, digamos, alimentando os sentidos dela, está sendo muito cafogênica, ou qualquer coisa que seja. Ou muito pitogênica, ou muito vatogênica. Certo? Então, a Ahara é um ponto que é extremamente importante em relação a como o seu corpo vai ou não ficar doente. Certo? Um segundo aspecto que é muito importante é a Satmya. Satmya é relativamente como o seu corpo se acostuma a determinadas situações. Por exemplo, suponha que você morou a vida inteira, sei lá, no Nordeste. Que é um lugar relativamente que tem muito vento e não é muito úmido. Aí você depois se muda para Florianópolis. O teu corpo estava muito acostumado a viver aquilo de uma certa forma. Ou suponha que desde criança você come muita pimenta na Índia. E quando você para de comer aquela quantidade de pimenta, a comida para você ficar sem pimenta. Satmya são situações onde o teu corpo aprende a entrar num estado de convivência com algum fator de estresse. Ok? Não é exatamente assim os seus hábitos num sentido isolado. É seus hábitos diante de fatores de estresse. Fazendo com que você fique ou não fique doente. Por exemplo, pessoas que são descendentes de italianos têm uma satmya muito maior para digerir trigo do que, eventualmente, um indígena brasileiro. Um indígena brasileiro tem muito mais satmya para digerir mandioca do que uma pessoa de ascendência europeia, etc. Ok? Então, por exemplo, seja o tomate, seja o vento frio, numa época do ano. Satmya é essa capacidade da gente enfrentar fatores de estresse. Como do tipo, cara, já faz parte da minha rotina, eu já nem me incomodo mais. Um outro aspecto importante é o quanto na tua mente tem sátua. O quanto na tua mente você consegue levar os problemas da tua vida de uma maneira mais leve, do quanto, tipo, o teu mundo caiu porque o leite derramou. Ok? Então, se uma pessoa, relativamente, bate o carro e fica com o joelho operado, ele é um jogador de futebol. Se ele tem muito sátua na mente, ele vai fazer fisioterapia para aquilo, etc. Se ele tem pouco sátua na mente, ele vai entrar num processo depressivo ou qualquer coisa que seja. Então, na vida, a gente vai enfrentar problemas. E a quantidade de sátua que a gente tem na nossa mente, que a gente cultiva com o nosso sol, etc. e tal, vai fazer com que a gente tenha maior capacidade de responder a esses processos ou, digamos, afundar neles. Ok? Um outro aspecto importante em relação ao processo patológico, processo fisiopatológico, é a tua idade. Se você está numa idade mais carfa, grosso modo, até 25 anos de idade, ou mais pita do 25 ao 55, grosso modo, ou mais vato do 55 em diante, isso tudo tem uma diferença muito grande. Se você tem uma doença degenerativa de vato aos teus 30 anos de idade, o processo de impacto nele na tua fisiologia vai ser muito maior do que se você estivesse, em um certo sentido, com 60 anos de idade. Porque em 60 anos de idade, você tem uma doença vato. É, entre aspas, mais certo do que você ter numa idade pita. Se você tem uma doença numa estação, de uma doença de equilíbrio vato na estação vato, ele é relativamente muito mais fácil de curar do que numa estação que não seja homóloga. Ou seja, se está quente e você está com calor, é mais fácil de esfriar. Porque você pode, digamos assim, ter autorização do ambiente externo e do ambiente interno. Então, vaiaya é a tua idade. Não no sentido do como você tem idade na certidão de nascimento só, mas a idade no sentido do quanto você tem jovem, ou seja, você tem muito óleo no teu corpo. O quanto você é velho, ou seja, você tem muito pouco óleo no teu corpo. Ou médio, o balanço de óleo no teu corpo. Está razoável. Um dos outros... Eu vou deixar para a Crítice por último. Um dos outros aspectos importantes é o lugar que você vive. Se você vive... O Ayurveda descreve, basicamente, um lugar muito úmido, um lugar muito seco. E um lugar que não é nem muito úmido, nem muito seco. Ok? Um lugar meio pantanoso, um lugar meio árido e um lugar que não é nenhum extremo nem outro. Ok? Se você tem uma constituição que é mais úmida, você viver num lugar mais árido é relativamente bom. Mas, para todo mundo, viver num lugar mais árido vai ter um impacto fisiológico. O quanto esse impacto fisiológico vai ter um efeito fisiológico é diferente. Ok? Se você bateu o carro a 30 por hora e você estava de... Como é que é o nome daquilo? Cinto de segurança ou sem cinto de segurança, o impacto foi relativamente o mesmo. Mas o efeito foi diferente. Ok? Então, o lugar onde você mora tem um efeito muito importante. Não tão importante, mas suficientemente grande e importante. Quanto a comida, as nutrições que você dá para os seus sentidos, o teu ahara. Ok? Ele vai, de alguma forma, definir o teu satomia, pela questão da sua ancestralidade genética, etc. E tal. Uma outra coisa que é muito importante é o quanto você está forte naquele dia. Firme. Se, por exemplo, você é um surfista e você está acostumado a pegar a onda de 10 metros, que é uma onda bem forte, mas naquele dia você está com febre, aquela onda de 2 metros talvez te mate, porque você está com pouca bala ali. Por exemplo, quando você sai do Panchakarma, no geral você está com pouca bala, você está com pouca força e você carregar a tua mala no aeroporto da Índia não é uma coisa muito inteligente. Não é uma coisa que, digamos assim, vai te deixar saudável, vai te deixar doente. Então, esse conceito de força, ele está muito relacionado, bala, à tua capacidade de fazer esforço físico, não só, mas principalmente. E ele varia bastante de um dia para o outro, às vezes. Por exemplo, quando você viaja, tem um jet lag de 15 horas, teu bala lá está no chulé, você está precisando dormir mais. Ok? Um outro aspecto que é importante é a tua capacidade digestiva, em geral, mas a tua capacidade digestiva naquele momento. Se você está muito triste, deprimido porque alguma coisa muito, digamos assim, desagradável aconteceu na tua vida, tua capacidade digestiva naquele momento vai para as cucuias e você pode ser o mais pitão dos pitões que você, relativamente, vai ficar doente naquele momento, porque você está com o teu ânula, com a tua capacidade de digestão muito, digamos assim, quebrada. Isso pode ser num nível também psicológico, do tipo, você trabalha num lugar e aí, de repente, tem uma mudança governamental, o cara muda o presidente da empresa porque o ministro mudou, etc. e tal, tem um trabalho de 5 anos que vocês estavam fazendo, aquilo tudo é jogado fora. Isso quebra o teu agne nesse sentido de motivação, etc. O ânula não é só a tua capacidade digestiva num sentido estomacal, é também a tua capacidade de ter viço, tesão, não é a palavra certa, potência, seria uma palavra próxima diante da vida, ok? Um outro aspecto que é importante é o tempo. O tempo pode ser entendido de uma maneira mais densa, como as estações do ano, mas aí também pode ser entendido como, de uma maneira mais sutil, como as eras temporais, kármicas, etc., os dashas de outros. Às vezes, uma pessoa vai ficar doente num dasha X, ou ela vai ficar doente na primavera Y, e então o fator do tempo, quando aquela doença se manifestou. Para o Ayurveda, uma doença Kafa, na primavera, é muito mais tranquila de lidar, numa pessoa Kafa, do que uma pessoa vata, está tendo uma doença Kafa, num semiárido. Daí você sabe, cara, aquilo vai ser muito difícil de cuidar, porque os fatores não são homólogos. Esse é um entendimento muito importante do Ayurveda. Quando você tem fatores homólogos, ou seja, você está num clima frio, você está com um desequilíbrio de frio, e você está numa temporada fria, você joga calor em todo mundo, porque resolve. Quando tem um frio e um quente se misturando, isso fica um pouco mais difícil de lidar. Um aspecto que também tem muita importância, e isso a gente vai conseguir ver melhor quando a gente estiver estudando mais fisiologia à frente, que é o lugar que está com a fechadura mais fraca. É o lugar onde o elo da corrente está fraco, a Ayurveda chama isso de ducha. É o lugar onde a parede não está firme, se você der um peteleco, você consegue entrar. Que é um lugar que está sem odias, está sem força, está sem vitalidade, para enfrentar, digamos assim, elementos invasores, fatores de estresse. E o décimo é a constituição da pessoa. Então, dentro dos dez fatores que a gente, segundo o Ashtanga Hidai, é capítulo 12 do Sutra Estana, versus, eu acho que 63, se eu não errei na conta, mas é lá no capítulo 12. Um deles é a constituição. De dez fatores que a gente tem para examinar, segundo o Ashtanga Hidai, fatores que vão impactar a tua saúde. A tua pracrite é um deles. Isso não quer dizer que a tua pracrite não seja importante. Isso não quer dizer que a sua pracrite seja menos importante. Mas, com certeza, não é essa ideia do tipo, eu sou vata, então eu tenho que seguir uma rotina anti-vata. Ok? Ah, eu sou pita-cafua, então, no verão eu tenho que seguir uma rotina anti-pita. Quando tiver mais frio, eu tenho que seguir uma rotina anti-cafua, no inverno que seja. Se você é uma pessoa pita-cafua, e você fica viajando de avião para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, não tem casa, mora no hotel, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Tanto o teu estilo de vida, quanto o lugar que você está vivendo, quanto o calo, um monte de coisa, vai desequilibrar o vata. E você vai ter uma vcrite, você vai ter uma perturbação de vata. E o teu tratamento vai ser de vata. Porém, como é que a pracrite importa? Se você tem duas pessoas que seguem relativamente muito estilo de vida, muito parecido, isso no geral se dá entre casais. E eles têm o mesmo estilo de vida, eles vivem sempre juntos, só que um tem uma constituição mais XY, o outro tem uma constituição mais Z. As coisas vão bater diferente no XY e no Z. Então, a Ayurveda entende muito como duas pessoas com estilo de vida igual, como um casal, podem ter desequilíbrios tão diferentes, fazendo relativamente tudo igual. porque um dos dez fatores que explicam os desequilíbrios é a pracrite, mas ela não é a única e ela não necessariamente é a mais importante e ela não é necessariamente mais predominante. Muitas vezes a alimentação, o estilo de vida, tem um impacto muito mais determinante para determinar os desequilíbrios do que exatamente a pracrite. Ok? As eras do George também têm o seu papel, mas aí como são coisas mais longas, também a gente não precisa entrar nesse tema de uma forma mais detalhada até aqui. Tamo junto? Tamo no bote? Informações sobre a próxima turma? Cursosayurveda.com Até já!